Como Vou Deixar Você Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo Sei Que A Minha Vida Anda Errada Que Já Deixei Mil Furos Mil Mancadas Talvez Esteja Andando Em Minhas Tortas Mas Por Enquanto Eu Vou Te Amando É O Que Me Importa Mas Você Também Não É Rota Principal E Toda Estrada Tem Final Eu Quero Saber É Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo Sei Que A Minha Vida Anda Errada Que Já Deixei Mil Furos Mil Mancadas Talvez Esteja Andando Talvez Esteja Andando Em Minhas Tortas Mas Por Enquanto Eu Vou Te Amando É O Que Me Importa Mas Você Também Não É Mas Você Também Não É Rota Principal E Toda Estrada E Toda Estrada Tem Final E O Que Eu Quero Saber É Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo Te Amo Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo Todo mundo deixa você...